A gente tem um bloquinho da fofoca, que é basicamente perguntas, assim, não super, assim, que vão mudar a vida da humanidade, mas a gente gosta de fazer mesmo assim, que a gente gosta de uma fofoca. A primeira delas é, você entraria no BBB, Nivi? Eu trabalhei no Big Brother, né? Em 2020. Eu fui uma das apresentadoras deles. Teve isso, chique. E aí, até então, se você me fizesse essa pergunta antes, eu acho que eu diria que não. Mas depois de trabalhar no Big Brother, e foi pior, né? Porque agora eu tô vendo todos os perrengues e eu vi que é real, né? Mas assim, depois de trabalhar lá, eu tive muito mais curiosidade. Porque do jeito que eu tava falando pra vocês, ah, eu sou a pessoa que quando eu vou apresentar um campeonato, eu gosto de jogar o campeonato e tudo antes de apresentar. E o Big Brother é literalmente o único campeonato, o único jogo da minha vida que eu apresentei e nunca joguei. Então, me deu… Caraca! Nossa! Que plot twist! Não, eu não tava esperando essa resposta. Eu não tava esperando essa resposta. Eu não tava. Achei genial isso. Então, me deu um pouco de curiosidade, sim. Talvez, tenha um pouco de receio. Não me faça essa pergunta agora, porque é muito, tipo, é muita pressão. Não estou cravando que sim, tá ligado? Mas, é… Eu cogitaria. É o único jogo que você ainda não jogou. Nossa, eu tô chocada com isso. Nossa, que resposta profunda! Porque nunca ninguém respondeu isso aqui, eu achei isso maravilhoso. Manda ou já mandou nude? Claro. Graças a Deus, era numa época que não era tão disseminada as coisas que nem hoje em dia. Eu sobrevivi graças a isso. Amém! Eu fico pensando que, tipo, assim, um dos B.O.s de entrar no BBB é isso, né? Que as pessoas podem resgatar do âmago. Devia ser preso na hora, imediatamente. Mas menina, eu posei pra Playboy. E isso me tirou um pouco a responsabilidade. Gente, se quiser, já tá por aí, entendeu? Já tá por aí, gente. Você quer dizer, nossa, que vontade. Olha lá na Playboy, tá pronto. Como é que foi essa experiência, inclusive? Ah, foi muito doideira, cara. Porque, assim, eu tava relativamente tranquila. No dia das fotos, foi tudo muito tranquilo. Eu comecei a ficar mal uns dias antes de lançar a revista, porque as fotos vazaram. Então, eu literalmente tive meus nudes vazados, só que eram da Playboy. Só que eram nudes intencionais. Só que, o que que acontece? A história foi muito horrível. O menino que trabalhava na gráfica, ele fotografou as páginas da revista. Nossa! Tipo, no celular. Só que eu acho que ele devia estar com pressa pra ninguém ver. Então, e ele fotografou do Nokia de Flip. E aí, ele tirou umas fotos muito merda. Desculpa o palavrão. E aí, quando você vê as fotos, parece muito que é, tipo, nude vazado. Assim. Porque, tipo, tinha umas fotos minhas no chuveiro. E aí, ele tira... E eram as fotos que foram, tipo, tiradas do lado de fora do chuveiro. Né? E o fotógrafo era maravilhoso. O fotógrafo que fez as minhas fotos, assim. Super lindo o trabalho dele. Mas, quando você vê a foto do jeito que o cara tirou, parece muito que alguém fotografou, tipo, do buraco da fechadura, assim. Que bizarro! Então, assim... Nossa! Ficou chocada. Não, foi horrível. Foi horrível. Então, assim, eu literalmente... É claro que não é a mesma sensação de ter um nude vazado. Óbvio. Mas é muito próximo. Mas foi uma sensação muito horrível. Eu realmente me senti, assim, invadida. Porque as fotos foram super artísticas, super lindas. Pra caírem dessa forma, nesse contexto... Porque um ensaio fotográfico, com tudo pensado, a imagem com qualidade... Tem uma outra energia, até pra você. Mas, realmente, parecer que a pessoa tava te fotografando sem querer... Caraca, é... Eu acho que é uma experiência muito parecida. E foi muito especial. Porque eu fui a primeira pessoa a ser convidada pra Playboy. Que veio da internet. Caramba! Então, assim... Até então, você tinha só as pessoas de televisão e tal. E aí, foi muito legal essa experiência, assim. Porque, além de tudo... Hoje em dia, é claro, o esporte eletrônico explodiu. Mas, naquela época, a internet... Assim, ainda podia se considerar que o YouTube ainda era o mainstream da internet. Muito mais do que o game. Né? Então, foi muito maneiro. E mesmo assim, a minha edição foi a mais vendida do ano. Ela foi... Caraca! Ela foi eleita a melhor do ano. Tudo que você faz, você faz o melhor mesmo. Impressionante! A gente precisa da receita? Mentira! O podcast é a receita. Mas, foi muito legal. Eu gostei bastante. Que foda. Adorei. Uma conversa sua do WhatsApp que não pode vazar, senão vai dar merda. Provavelmente, umas conversas com o Felipe. Mas, é porque a gente... Tipo, a gente tem um jeito, assim, às vezes, de brincar um com o outro. Que... As pessoas não vão entender. Eu e o Jonas, a gente fala a mesma coisa. A gente tem umas brincadeiras tão erradas. Mas, é tão errado que se... É, mas é um carinho dentro de casa, entendeu? Assim, tipo assim... Eu entendo plenamente o que você tá falando. Desculpa te interromper, mas eu me senti, tipo, desidentificada agora. Não, mas... Exato. E, assim, eu... E em vários aspectos, assim. A gente gosta de extravasar coisas que a gente não faria no mundo real, entendeu? E até coisas, assim... Porque eu sou muito a pessoa que entendo a responsabilidade de ser uma influenciadora digital. Então, eu sou muito preocupada com tudo que eu falo. Porque eu entendo que, quando eu falo numa roda entre quatro amigos, eu tenho uma responsabilidade. Quando eu falo pra milhares, milhões de pessoas, eu tenho que ter uma responsabilidade muito maior. Exatamente. Então, às vezes, a gente brinca, tipo, extravasando coisas que a gente jamais diria publicamente. E, às vezes, o jeito de um tratar o outro, assim, na brincadeira, assim. Às vezes, a gente se xinga na brincadeira, assim, tipo, é grosseiro um com o outro na brincadeira. Depois, tipo, dá risada, se abraça. É muito nesse jeito, assim. Porque as pessoas, todas as pessoas, é uma coisa que as pessoas precisam entender. Todas as pessoas têm agressividade reprimida dentro de si. Isso é natural. E elas precisam extravasar isso de alguma forma. Seja fazendo ginástica, boxe, não sei o que lá. E isso precisa ser extravasado de alguma forma. Então, às vezes, a gente brinca um com o outro extravasando isso de uma forma que as pessoas não entenderiam. Um ódio amoroso, né? Um ódio amoroso. Curiosíssimo a ficar agora. E é sobre isso. O item mais caro... Caro? Cário. Tô bem, tô bem. O item mais caro e fútil que você já comprou. E fútil? E fútil. Porque a gente sabe que coisa de game é caro, já, né? Porque eu ia falar, mas é útil. Eu tenho vários, meu, de computador. Mas é útil, é ter o trabalho. Então, a gente quer coisa fútil. Fútil, fútil. Que aí vai do teu coração. Já teve espremedor de fruta aqui e já teve bolsa de 70 mil. A gente vai... A gente já tá variando. Nossa. Deixa eu pensar. Nossa, vai ter... Nossa, eu comprei agora um negócio muito legal. Que eu tava nos Estados Unidos. Eu comprei um óculos. Eu ia até fazer um unboxing dele, ainda não fiz, mas vou contar pra vocês. Comprei um óculos que ele filma. Ah, legal isso. Que eles, tipo, bem James Bond, assim. Isso é muito útil. Isso é legal. É muito legal. E aí, você coloca ele aqui, você só aperta... Ele já tá pareado, deixa pareado no celular. Aí, você aperta o botãozinho, ele vai gravando e vai mandando direto o vídeo pro celular. E ele também funciona como um dispositivo Bluetooth de áudio normal. Então, eu posso atender chamadas por ele. Eu posso ouvir música por ele. Então, esse de ouvir música é maravilhoso. Porque eu vou andando no aeroporto, assim, ouvindo com ele, assim. E ele é bonito? Ele é um óculos Ray-Ban normal. Ah, legal. Imagina ser um óculos feio. Aquele bonitão, tipo, clássico da Ray-Ban, assim. Não o aviador, o outro. Quadradão? É, tipo, meio quadradinho, assim, reto em cima e redondinho embaixo, pretinho. Gente, que chocada. Eu adorei isso. E eu achei útil, esse investimento eu faria. Correspondente do Choquei, né? Que eu tô todo momento pegando uma fofoca, pegando uma coisa. Só no óculos. Maravilhoso. Ah, então ainda não foi o fútil. Mas se eu lembrar, depois eu falo. É. É um fútil útil. Isso. É um fútil que a gente gostaria de ser também. Pra base de quanto, assim, pra gente ter uma noção? Eu acho que foi uns mil dólares. Mil dólares? Uns cinco mil reais? É. É. Tá, uns cinco. Tá, uns cinco. Será que é tudo isso? Não lembro. Mas acho que é mais ou menos isso. Mas vocês vendem de fofoca e fofoca, você consegue isso em um mês. É terrível isso. Porque a gente, quando tá nos Estados Unidos, a gente tenta converter, a gente faz a conta. Eu já me perdi na conta, entendeu? Então pode ser que seja menos do que isso. Dá uma olhada aí na internet. Procure. Miga, é isso que a gente tinha? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. BBB já foi. Nude também. Eu amei. Ai, eu adorei. Muito maravilhosa. Acho que foi muito legal, porque a gente começou falando de trabalho e de repente tava a gente chorando, né? Ligar pra terapia já, ligar pra análise nesse momento. Mas isso foi uma terapia. Eu adorei conversando com vocês aqui, a gente trocando experiências. Que coisa gostosa. Amei. Obrigada, obrigada mesmo. A gente aprendeu muito e é daqui direto pros estudos, galerinha. Vamos se profissionalizar, gente. Eu tô muito inspirada com essa conversa, porque isso é muito foda. Amiga, eu tava assim, a gente precisa fazer um curso de inglês. Você não acha que a gente tá na hora de atualizar algumas habilidades? É, exatamente. Algumas skills. Algumas skills. Você consegue, hein? Matar esse boss. Olha, a Nátaly tá se forçando muito pra ter um dialeto gay. Ai, meu Deus. Mas super. É porque eu jogo sozinha, então falo tudo errado. Aí, às vezes eu vou... Mas eu falo tudo certo. Exato. Mas é que às vezes eu vou... Eu preciso passar isso, eu não sei. Eu vou lá no YouTube. Vamos lá, como matar esse cheval. Aí, aí eu fico... Mas todo mundo faz isso, gente. E o cara, e o XP, não sei o que eu falei, não tem de porra nenhuma. Mas aí, depois você entende. Aí você fala, é um dialeto muito interessante. Obrigada, amigas. Se por acaso alguém não te segue, como é que a gente faz pra te encontrar? Procura NIVI, N-Y-V-I, escreve certo. Que aí fica mais fácil. Em todas as redes sociais, tá tudo verificado. É NIVI e Stefan, na realidade. Mas se você escrever NIVI, já aparece. Ele arrasou. Amiga Nátaly, muito obrigada. Uma honra estar aqui novamente. Obrigada pelo convite de Acast, como sempre. Adorei saber que você é meio gamer, assim. Tô adorando. É o que dá pra fazer pra tirar o estresse da vida, né? Maravilha. É isso ou terapia. Que eu também faço, né? O ideal é os dois, tá? Eu faço. Agora eu tô certa. Antes era só videogame. Eu adorei isso. É isso que vocês tenham gostado também. Se por acaso você perdeu essa entrevista ou várias outras maravilhosas que a gente fez aqui, é só se inscrever no canal da Dia. E também procurar a gente em todas as plataformas de áudio. A gente tá em tudo, em qualquer lugar, ao mesmo tempo. Inclusive no TikTok e agora também no Instagram, com diacast.oficial. Beijo grande e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL